Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês a revista do ciclo 13 de 2019 da Natura, com a capa do Mamãe Bebê e o lançamento dos esmaltes que eu comentei com vocês no último Open Box, tá? E a minha revista, ela é V1 Brasil e região é Sudeste, tá? Interior de São Paulo. Aqui, ó. Exceto Pimenta Norte... Desculpa, exceto GV Pimenta do Norte e GV Inspiração Nordeste. Enfim, não sei se é assim que falo mesmo, se é o grupo, etc. Então, vamos lá. Nós temos aqui o relançamento da linha todo... da linha, desculpa, linha Mamãe Bebê, só que agora a fórmula, ela é 100% natural e vegana, tá? E você pode aplicar no neném a partir do primeiro dia de vida mesmo. A gente tem dois lançamentos muito bons aqui. Vamos começar com perfumaria. Nós temos oferta no Natural Mendon, de R$145,00 por R$129,90. Aqui tá escrito exclusivo neste ciclo, mas não sei se ele tá se referindo ao Del Parfum ou à oferta. Tipo, ah, depois vai vir no preço normal. Enfim, mas eu acho que o Home Mendon vem até esse ciclo e depois sai, tá? Aqui seguindo, essencial. Aqui nós temos uma super promoção no Kayak Pulso, que é assim, de R$121,90 você leva um por R$72,90 ou dois por R$121,90. Ou seja, você levando dois, você acaba pagando R$60,95 em cada, tá? Então tá ótimo, é muito difícil na Natura fazer promoção assim e eu acho que é legal pra aproveitar. Ah, se você tem cliente que usa esse Kayak Pulso, é legal aproveitar, tá? Aqui normal. Aqui a gente segue com as ofertas do Meu Primeiro Humor ou Humor Paz e Humor na versão Rock in Rio por R$89,90 cada na colônia. Aqui nós temos o lançamento do hidratante da linha Humor, Meu Primeiro Humor, de 200 gramas por R$39,90. Então ele segue a linha do Natura Una que a gente viu na revista do ciclo passado. Aqui nós temos Del Parfum Essencial Oude, feminino na oferta por R$119,90 ou o hidratante perfumado por R$63,90. Lembrando que essa embalagem aqui ela é de vidro, tá? Ela é bem chique, bem elegante. Aqui nós temos oferta no Del Parfum Una Sensis por R$159,90. Aqui seguindo, Una. Aqui temos oferta no Kayak Ultra Feminino por R$89,90. Aqui a oferta da colônia Ex Flor do Luar, que faz tempinho, que não vem na oferta também, ó, por R$69,90. Aqui a colônia Ex Castanha, lançamento. Eu acho que ele tinha ficado um tempo fora da revista e por isso está escrito lançamento, mas eu não vou falar mentira pra vocês, não. Eu não lembro nem de quando ele saiu, tá? Pra mim ele estava na revista sempre, mas enfim. Então, o castanha, perfume de castanha, de 150ml por R$54,90. Aqui, spray corporal todo dia mora amiz de flor de cerejeira, desculpa, por R$34,90. Aqui chegando em maquiagem e rosto, nós temos lançamento. No vídeo do Open Box eu havia comentado que era da linha Aquarela, mas na verdade do Una, tá? Eu lembro do rápido que eu estava indo trabalhar. E aqui a gente tem o lançamento dos esmaltes. Então, tem algumas cores e tem esmaltes de tratamento também. Então, só pra vocês verem o valor. Você leva 1 por R$15,90, 2 por R$14,90 cada ou 3 por R$12,90 cada. É um esmalte do valor um pouco alto, mas eu acho que pela tecnologia dele deve valer a pena. Eu acho que deve ser tipo aqueles esmaltes da Avon, sabe? Que deixam brilho, cuidam da unha e etc. Então, nós temos essas quatro cores aqui. E virando a página a gente tem mais todas essas cores. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, tem cores, eles já lançaram aqui com cores bem vibrantes, bem atuais. E também temos as cores clássicas. E aqui a gente ainda tem, ó, o extra brilho pra unhas e base fortalecedora, tá? Aqui nós temos ainda em Natura Una. Último, desculpa, exclusivo neste ciclo, algumas cores dos batons Velvet. Olha só. Essas cores aqui por R$37,90. Eu amo esse batom, principalmente essa embalagem aqui. Eu acho que é muito, muito, muito prático de passar, tá? É uma das embalagens que eu mais gosto, assim. Aqui nós temos oferta no batom líquido Matifique por R$38,90 da linha Una. Eu tenho esse Rouge 6M, vocês já devem ter visto um milhão de vezes já no meu Instagram. Esse Violeta 6M também é maravilhoso. E o nude é bem nudezinho, são os que eu mais tive contato, assim. Aqui nós temos um super lançamento de Natura Una. Tava, assim, ufa, esperando. Eles lançaram uma coisa, uma base voltada pra pele que é oleosa, né? Então, olha só. Lançamento base mate gold, 24 horas de cobertura intensa, com equilíbrio perfeito entre mate e luminoso. Diz que ele deixa uma pele iluminada, só que ele matifica ao mesmo tempo, tá? Chama base mate gold e sai R$84,70 a cada. Eu achei a embalagem linda com essa tampinha rose gold, que tá super na moda, né? E aqui, as cores... Deixa eu só confirmar uma coisa que me deu dúvida agora. Ah, isso mesmo. As cores dele não bate com o nome da base líquida normal, tá? Eu acho que vai bater mais com as cores da Natura Aquarela, tá bom? Então, não sei se vai ter na... Se eu vou em reunião, em próximas reuniões, se vai ter pra experimentar, etc. Mas a cor tá mais parecida com Natura Aquarela. Aqui nós temos o delineador líquido, que é o delineador sombra, tá? Na versão marrom, grafite ou prata. Você compra ele por R$59,90 e ganha esse pincel pra olhos esfumador. Eu tenho ele e eu uso muito esse lado aqui, ó. É que tá mais... Tá meio longinho pra eu pegar agora, até eu achar no meio do meu potinho. Mas é ótimo esse pincel. Assim, cerdas muito boas. Aqui temos oferta na máscara preta, cílios preta, por R$47,90. Tem a versão original, lavável, né? Ou a prova d'água. Em aquarela, temos oferta no lápis cajal cor intensa, por R$19,90 a cada. Aquele que tem a esponjinha pra esfumar. E aqui vocês vão ter algumas cores exclusivas neste ciclo, tá? Eu tenho azul, só que na embalagem antiga é bem pigmentado, fixa bastante na pele. Eu recomendo. Aqui nós temos oferta na multi-máscara tint, a prova d'água, por R$28,90. Deixa eu abrir um pouquinho o foco aqui. Aqui temos oferta no batom color hidra, por R$15,90 a cada, nessas cores aqui, tá? Esses aqui não, tá? Só esses de cima. Aqui temos oferta no pó iluminador glow, aquele famoso da Natura. Na verdade, era famoso, assim, não ouço mais falar tanto dele. Eu acho que o mercado de cosméticos lançou tantos produtos, tantos iluminadores, que eu acho que o da Natura foi perdendo um pouquinho aí o lugarzinho dele, né? Mas eu tenho ele, eu acho que como ele é, eu tenho a embalagem antiga, né? Daí vinha escrito marmorizado, o meu veio um pouquinho escuro, sabe? Então, ele não veio tão iluminador, assim, não veio tão claro. Mas é bacana. Aqui nós temos o pincel pó e blush por R$29,90 e o blush por R$19,90 a cada. Pessoal, eu não tenho a data dessa revista, tá? Às vezes eu vejo nos comentários que vocês me perguntam, mas eu não tenho a data. E mesmo assim, às vezes minha líder passa umas datas prévias, mas elas podem mudar e vai depender de uma região pra outra, tá bom? Aqui nós temos oferta no pó compacto Rock in Rio por R$19,90. Aqui temos oferta na máscara de poros por R$19,90. Aqui oferta na máscara Curvex por R$15,90. Passou uma moto bem discreta ali na rua, mas tudo bem. Aqui o último ciclo de venda nesses batons fofos aqui, que são os batons líquido mate de Natura Fáceis por R$13,90 a cada. Aqui em Cronos nós temos oferta menor preço do ano, gente. Se tem cliente que usa, já vai avisando ela, já vai preparando ela, porque às vezes a pessoa gosta do produto, usa, só que financeiramente pegou ela num momento desprevenido. Então, se você for conversando com ela antes, é mais fácil dela, de repente, conseguir se programar, tá? Aqui nós temos refio na oferta do Cronos dia ou noite por R$49,90 a cada. Aqui seguindo, temos oferta no protetor clareador FPS 70 por R$69,90 a cada, sérum intensivo multiclareador por R$89,90 a cada. E aqui, você leva um protetor clareador, mais um sérum intensivo multiclareador por R$149,90 a cada. Eu acho que é cada porque você escolhe a cor, tá? Então, seria uma cor desse e esse aqui. Aqui seguindo, entrando aqui em Mamãe Bebê, nós temos então, ó, ele fala que é 96% da fórmula natural biodegradável, produtos veganos, sem teste de animais e frasco 100% de plástico verde. Então, nós temos a colônia aqui com preço ótimo, quase metade do preço, de R$72,90 por R$39,90, colônia Mamãe Bebê tradicional. Aqui nós temos, vocês vão ver que vão ter alguns produtos com a embalagem um pouquinho diferente e tal. Aqui nós temos condicionador por R$21,40 e shampoo por R$20,40. Vocês vão ver que aqui não tem o refil, porque tá lançando essa fórmula nova. Aqui, ó, tudo com a embalagem um pouquinho diferente, tá vendo, ó? Não tá na oferta, mas é lançamento. Ó. E aqui nós temos oferta do sabonete líquido da cabeça aos pés por R$24,90. Aqui em Naturet, temos oferta pra cabelos cacheados. O refil do shampoo, tonho-nhoi por R$13,40 e o condicionador por R$15,90. E aqui, caixinha de sabonete mistureba por R$22,80. Aqui em Ecos, nós temos oferta na polpa esfoliante por R$41,30. Ecos castanha, tá? Leite hidratante por R$43,90. A colônia já havia falado por R$54,90. E o hidratante, você compra o completo e ganha refil por R$57,90. Aqui temos exclusivo neste ciclo. Acho super legal quando a Natura faz assim, separadinho. Dá pra você montar os kits mais em conta. Vem quatro sabonetes, sendo dois cremosos e dois sabonetes, desculpe, dois sabonetes, dois esfoliantes por R$19,90. Aqui sabonete líquido pras mãos, você paga R$42,90 e compra o completo e ganha refil. E aqui, polpa hidratante para os pés de 75 gramas. Uma por R$29,90, duas por R$26,90 cada e três por R$19,90 cada. Aqui seguindo. Se alguém quiser tirar foto, tá? Aqui em linha todo dia, temos oferta no hidratante completo de avelã e cassis ou cereja avelã. Um por R$35,90 ou dois por R$28,90 cada. Você pode comprar, acho que dois desses ou dois desses ou um de cada, tá? Aqui nós temos, ó, o último ciclo de vendas já no refil do avelã e cassis ou cereja avelã. Aqui temos o último ciclo de vendas também do hidratante cereja avelã de 200 ml por R$19,90. Aqui já falei. Aqui caixinha de sabonete todo dia sortido, exclusivo neste ciclo, sendo dois lima e mandarina, dois lima e pomelo rosa e um lima e flor de laranjeira por R$18,90, tá? Eu tô na esperança no dia que a Natura voltar com aquele mousse de limão, torta de limão, não sei o que que era, mas era de limão que tinha, tipo assim, uns, sei lá, gente, uns 12 anos atrás que era maravilhoso. Nossa, que delícia! Eu tô, tipo, na esperança dele voltar igual voltou o Ex-Mate Verde, vai que, né? Aqui nós temos oferta na caixinha de sabonete de ameixa e flor de cerejeira, que tem dois esfoliantes, ou cereja avelã por R$16,90. E, assim, você gosta de cereja avelã? Eu acho que é a última vez que ele vem na oferta e depois já deve sair da revista, tá? Porque essa revista aqui deve vir lá pra agosto, setembro, que já não vai tá mais tanto frio. Então, se você quer comprar ele na oferta, eu acho que a oportunidade é agora, tá? Posso estar errada, mas eu acho que por outros produtos estarem saindo, como, por exemplo, o refil, os outros itens não devem demorar muito, tá? Aqui, entrando em natura lúmina, eu vou falar um pouquinho mais rápido, sem parar tanto, porque tem bastante promoção. Na linha de cabelos cacheados e crespos, condicionador por R$25,80, spray, umidificador, reativador por R$40,90 e óleo pré-lavagem por R$40,90. Tá descrito o lançamento, mas eu tô meio perdida nessa linha, não vou negar, não, já me confundi um pouco, tá? Porque é bem verde. Eu acho que esses aqui são produtos pra cabelos cacheados e crespos, só que esses aqui são mais, é... De algum estilo diferente, que nem esse aqui é condicionador lavante e tal. E aqui são os produtos tradicionais, tá? Aqui tem um shampoo por R$25,40, creme de pentear R$31,90, condicionador R$29,30 e máscara por R$41,90. Aqui, na versão cabelos crespo, desembaraço e resistência, curvatura 4A a 4C, nós temos o shampoo por R$25,40, condicionador por R$29,30, máscara por R$41,90, creme de pentear por R$31,90 e gel ativador hidrabrilho por também R$31,90. Aqui em cabelos lisos, shampoo por R$25,40, condicionador protetor por R$29,30 e spray de pentear antipoluição por R$46,50. O que eu percebi é que, por exemplo, no ciclo que lançou o produto estava uma promoção, no próximo ciclo ele seguiu na promoção, só que a promoção já era menor, o desconto já era menor. Aqui em Natura Plante, na linha hidratação reparadora, nós temos shampoo completo por R$12,40, condicionador completo por R$14,60, máscara por R$27,10 e creme de pentear por R$19,90. Aqui seguimos, vocês viram que a Natura Plante reduziu bastante. Aqui em Natura Soul, temos oferta no shampoo, que é pra linha cabelos cacheados ou cabelos alisados, tá? Shampoo de R$400,00 por R$1,90, condicionador por R$14,50 e aqui repete no cabelos alisados, tá? Temos oferta no trio de sabonetes de cremosidade, sabonete em barra por R$7,90 ou sabonete líquido cremosidade por R$8,90. Aqui em Seve temos oferta, olha só, leve uma ou duas unidades da mesma fragrância ou combine entre peônia e amêndoas ou amora e amêndoas. Eu não lembro muito desses cheiros aqui, tá? Mas deve ser muito bom. Você leva um por R$52,40 ou dois por R$74,90, ou seja, gente, a Natura tá te dando a oportunidade de levar dois óleos sebe completos e ainda você escolhe dois cheiros diferentes. Tipo, é muito bom. Se você gostar do cheiro, for um cheiro que agrade seus clientes, recomendo você estocar, tá? Aqui Natura Homem. Aqui, gente, que promoção maravilhosa, gente, mira o Natal. Imagina o Natal nessa promoção aqui, minha gente. Olha só, uma das melhores promoções que a gente tem que aproveitar, pelo menos é o que eu penso, em relação ao estoque, é quando a Natura dá o refil. Então, olha só, aqui você compra o Del Corporal completo caiaque masculino e ganha o refil. Você só paga R$32,20. Costuma ser uma das melhores promoções, tá, pessoal? Então, vale a pena calcular, ver se cabe no seu orçamento pra já estocar. E aqui nós temos o lançamento, olha só, exclusivo neste ciclo, do Curtidas de Humor, que é feminino. Mesma coisa, compra o completo, ganha o refil por R$32,20. Aqui, oferta no Del Corporal completo sem aurene por R$24,20. Aqui temos um combo que vem o desodorante Rolon de leite de algodão mais um sabonete por R$17,90. Aqui temos oferta e lançamento, olha só, é que ele fala lançamento assim, não do cheiro, mas da tecnologia que não mancha a roupa. Desodorante Rolon Flor de Lis, sem perfume ou avelã em cassis, você leva um por R$15,60, 2 por R$14,70 cada, ou 3 por R$12,90 cada. Aqui, desodorante em creme macadâmia, você leva um por R$17,90, 2 por R$16,90 cada, ou 3 por R$14,90 cada. Aqui temos a bolsa, sacola sustentável, eu criei para ver, por R$25,90. Você pode dar para os professores, inclusive eu sou, olha, isso aqui vai vir mais para fim de ano mesmo. E está dizendo que cabe notebook, livros necessários, e é verdade, o professor anda com tudo, né? Anda com notebook, com caderno, com livros e apostilas e tudo mais. E aqui para encerrar, nós temos os presentes, nós temos o presente de todo dia, fresa em flor, por R$69,90, e vem um hidratante completo de R$400,00, mais um spray corporal, mais um envelope de presente. Eu achei o preço mais ou menos, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, gente, no ciclo 11, a Natura fez o hidratante cereja avelã, mais o spray, por R$45,90, né? Que é o preço do hidratante, alguma coisa assim. E aqui você já paga R$70,00 por dois itens da mesma volumetria, só mudou o preço. Então, eu acho que assim, se você não faz questão desse cheiro, não recomendo muito, acho que não vale tanto a pena em relação ao estoque, tá? E aqui nós temos uma versão de trios de óleo seve de 100ml cada, vem um de amêndoas e canela, um amêndoas doce, e um amêndoas de orquideas negras, por R$79,90. Alguém me perguntou no vídeo, no open box do ciclo 11, se eu não me engano, se a Natura tinha feito a continuação do seve com canela, que tinha canela. Falei que não, mas agora voltou aqui no ciclo 13, tá? Acredito que seja exclusivo. Aqui temos um kit do Del Parfum Unascensis, mais um batom velvet, que você pode escolher entre essas cores aqui, certo? Mais sacola de presente per, por R$179,90. Aqui repete promoção do amêndoam, achei essas fotos lindas, trabalhando com sombra, achei muito lindas. E aqui, até me assustei quando eu vi esse kit, falei, nossa, quanta coisa, mas essa aqui é a caixinha dos sabonetes. Aqui temos o hidratante de flor de lis, de 200ml, mais dois sabonetes, mais envelope de presente, por R$32,90. Bem legal, lembrancinha show. E aqui só repete, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Deixa um like se você gostou, comenta aqui embaixo. Manda o link do canal, ou marca sua amiga aqui nas redes sociais, ou no vídeo do YouTube mesmo, pra ela conhecer também essa revista, já ir se preparando aí pras promoções, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser comprar Natura, e não é da região de Tabata, São Paulo, você pode comprar no meu espaço Natura, que é Rede Natura. Eu sempre tô acompanhando vocês por lá, quem compra, agradeço. Deixa um beijo desde já. Agradeço que vocês comprem lá no meu espaço, tá bom? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, ou através do canal do Rede Natura, você também consegue falar comigo. Você pode me encontrar no Instagram, como Tamiris Underline Cosméticos, ou no Facebook, que é Natura Consultora Tamiris Tabata, São Paulo. Até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau!